Bom dia pessoal, hoje trazendo uma multiplicação inédita aí para o canal desse amaciante aqui, que é industrial, utilizando um produto que vai deixar a nossa multiplicação sem nenhuma separação, vai ficar maravilhoso, vai ficar super top. E esse produto que eu vou estar utilizando é esse aqui, que você acha ele na casa de festa, que é um emulsificante para sorvete, mas você pode estar utilizando aí nos seus produtos líquidos, seja sabão em líquido, seja detergente, o que você assim quiser fazer, você pode estar usando ele, que ele vai te dar um resultado muito bom. Então eu vou estar usando duas colheres dele, levei um litro de água no fogo para dar uma esquentada, para dissolver ele, e aqui eu vou estar utilizando três colheres de sopa de bicarbonato em dois litros de água em temperatura ambiente. Então nós vamos estar fazendo essa multiplicação do nosso amaciante, é industrial, então nós vamos ter aí um grande rendimento e uma economia muito boa. Já peço aí a vocês que assistam o vídeo até o final, deixem aí o seu like, se inscrevam aí no canal, ativam o sininho para que as notificações cheguem para vocês, deixem aí o seu comentário, ok? Bora fazer essa multiplicação do nosso amaciante industrial. Aí pessoal, coloquei duas colheres de sopa, essa água aqui está morna, e eu vou dissolver aqui, vou reservar, deixar ele dar uma esfriada enquanto nós vamos dando prosseguimento aí nos demais ingredientes que vamos estar usando. Aí vou dissolver e deixar ele ali para esfriar um pouco. Aqui na minha bacia eu tenho já dois litros de água, vou estar colocando as três colheres de sopa do nosso bicarbonato e dissolver ele todo. Vou dizer para vocês pessoal que esse emulsificante é muito bom, não deixe o seu produto separar, fica maravilhoso e vocês vão estar vendo e comprovando que é verdade. que vocês possam fazer aí, ter essa economia na casa de vocês. Aí eu vou estar colocando o restante aqui do nosso bicarbonato. Depois vou estar colocando o nosso amaciante, mexendo tudo muito bem. Aí eu vou deixar esse bicarbonato dissolver por completo. Aí já abri aqui, ó, o nosso amaciante, e vou estar colocando aqui aos poucos, mexendo, misturando bem, para ficar bem misturadinho. Depois eu volto aí mostrando para vocês. Aí pessoal, coloquei todo o amaciante aqui. Então nós já temos aqui, ó, quatro litros. Olha só o rendimento aí acontecendo. Inédito aí para o nosso canal. Espero muitíssimo mesmo que vocês gostem. Aí agora eu vou estar colocando aqui aos poucos o meu amaciante. O meu amaciante está todo dissolvido. Aí eu vou colocando aqui aos poucos, mexendo. Então, assim, é maravilhoso, né? Esse emulsificante eu amei. Aí eu vou estar adicionando ele todo aqui, depois eu volto aí mostrando para vocês. Aí pessoal, olha como que ele ficou. A nossa multiplicação do nosso amaciante, foi multiplicante. Olha que maravilha. Então, vale a pena. Então, aqui nós tivemos o quê? Um rendimento de cinco litros. Então, eu acho, assim, um rendimento muito bom mesmo. Aí eu vou deixar ele aqui. Depois eu vou estar colocando, colocando as minhas garrafas. Então, estou mostrando para vocês. a nossa multiplicação de hoje com o nosso amaciante. E usando um produto que faz toda a diferença, que é o emulsificante. Você encontra nas lojas de festa, né? Mais próximo aí da sua casa. Esse eu paguei cinco e pouco por 500 gramas. Que foi o meu. Beleza? Aí eu vou estar colocando as garrafas. e volto com vocês. Aí, pessoal, tá aqui, ó. Três litros, mais os dois litros que foi do amaciante. Então, assim, um rendimento muito bom, né? Eu amei. Então, esse produto aqui faz toda a diferença. Toda a diferença. E aqui eu falei 500 gramas, não. É 200 gramas. Eu paguei cinco e pouco nele. Então, assim, vou estar comprando mais, guardando, pra gente estar sempre vindo trazer as multiplicações aí, usando esse produtinho aqui que faz toda a diferença. Com o emulsificante. Espero que vocês possam ter gostado. E em breve a gente volta com mais um vídeo aí. Beijo. Fui. Tchau. 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 Obrigado.